Você está no Eleven Sports, estamos juntos, Brasileirão Série D Manda cobrar o tiro de meta, o árbitro da partida, Gabriel Opa, se atrapalhou, David Batista chutou, salva, Pascual Que bobeira, bateu cabeça, o setor defensivo do Jack quase surpreende o David Batista Primeiro, chute mais agudo, mais perigoso Pascual se recontra o ataque do Jack, invadiu a grande área, tenta o chute Espalma Vitor Hugo, defesaça do goleiro do Marcílio Dias Escanteio para o Jack, Vitor Hugo faz a primeira Jogadores de linha no campo de ataque, Xavier, pouco mais atrás, recomeça Renan Castro, tenta lançamento, bola para Paulo Vitor, dominou, já vem para dentro da área Conseguiu invadir, armou o chute, vem na trave, voltou, salva o Wallace, segura Vitor Hugo, solta Julinho Também não era favorável, o atacante do Marcílio Dias acabou cabeceando para fora Essa jogadinha já deu errado no começo do primeiro tempo, hein, quase que deu errado de novo Tudo bem, vivendo perigosamente o Jack Eu ia falar agora, o Jack não é Indiana Jones, mas gosta de emoção Olha, perdeu a bola de novo, vem o Marcílio, pela direita, cruzamento para dentro da área, o desvio de cabeça, salvo o goleiro Defesa Mentiroso, professor Ingo Olha, podemos considerar, Cacá, pelas defesas do Marcílio Dias, pelo Joinville, o empate a partir do momento, deste momento, o empate é um resultado honesto Olha o Wellington, cruzamento para dentro da área, corta de cabeça o zagueiro Sobra com o Julinho, conseguiu passar pela marcação, invadiu a grande área, sobrou com o João Henrique, limpou a jogada, foi desarmado, recuperou, vem o chute Salva, Pascual O David Batista vai à loucura Ele queria o cruzamento, ele queria o passe, o Marcílio foi na jogada individual Pascual salva o Jack de novo Se joga, pede atendimento Aperto, Fernando, conseguiu o drible, vem o chute, a bola vai para fora A marcação, vem para o campo de ataque Ninguém parou, Romy Bola para o Christian, devolve para o David Lopes, boa a tabela, invadiu a grande área, Christian tenta cruzamento, desvio de cabeça Gol Do Jack Paulo Vitor Com um minuto do segundo tempo, ele abre o placar Boa jogada do Joinville pela esquerda, o cruzamento, Paulo Vitor de cabeça Zero para o Marcílio Dias, um para o Joinville, professor Ingo, Paulo Vitor Na primeira oportunidade, o Joinville não despeçou, linha de fundo Falhou na marcação, principalmente na linha de fundo, cruzou para trás E aí não perdoou, Paulo Vitor chegou Nos pés de Anderson Ligeira, possibilidade do empate Vamos chegando a 18 minutos Expectativa do torcedor do Marcílio cresce Torcedor do Joinville, aposta as fichas no Pascoal E o Pascoal tem uma tática diferente, ele fica num canto só Está se movimentando bastante no canto direito Provocando o Ligeiro, está autorizado Anderson Ligeiro vem para a bola, bateu Gol do Marcílio Anderson Ligeiro O Ligeirinho No canto direito do goleiro Ligeiro empata para o Marinheiro Um para o Marcílio Dias, um também para o Jack Anderson Ligeiro Davi Lopes na bola e escanteio para o Joinville Um a um no placar Está autorizado, vem Davi Lopes, perna direita Cruzamento dentro da área, desíde cabeça A bola não entra, voltou, não entra Está viva ainda, corta Julinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí